Já tem um tempo que eu venho falando com vocês aqui sobre algumas peças bem realistas que eu tenho visto por aí, super interessantes, inclusive já tenho mostrado fotos, até vídeos de algumas delas, mas nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente sobre uma delas e trazer aí uma facilidade para vocês, vocês vão gostar bastante, vamos lá. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, hoje a gente vai falar aqui sobre action figures extremamente realistas, detalhadas com muitos acessórios e tudo, é um tema que vocês têm perguntado bastante aqui, como eu disse, eu vou mostrar uma, que é essa desse canal aqui, é um canal realmente muito bom, que mostra esse tipo de coisa, é o canal de uma loja específica, né, que é a de soldiers, então vão lá, conheçam o trabalho, eu não vou dizer comprem, porque como é uma loja russa, dá um pouco de trabalho para poder fazer essa transação aí, inclusive agora com essa questão toda de guerra e tudo mais, aí complica mais ainda, mas para você que está interessado em adquirir uma action figure dessa, que são action figures caras, infelizmente, para você ter uma ideia, uma dessa pode passar aí facilmente de 2 mil reais, chegar a 3, 4 mil, eu tenho aqui uma grande facilidade para vocês, vocês vão conseguir pegar uma action figure nesse estilo a 200 reais, até menos na verdade, beleza? Então fica aí que logo logo a gente fala sobre isso, mas antes vamos dar uma olhada nela aqui, olha aí, caixa direitinho, todo o armamento ali, todos os acessórios que vem, vem muita coisa, é impressionante a quantidade de acessórios que tem aqui, aqui ele já mostra boneco em si, né, todo detalhado aqui, olha a quantidade de detalhes que tem, você vê a questão dos olhos, né, bem realista e tal, muito maneiro, os acessórios também, eles também parecem muito realistas, parecem coisas de verdade mesmo, aí o colete e tal, tudo muito funcional, as roupas, as roupas são de tecido normal, não é aquele negócio pintado, nem sintético e tal, só luva, né, a luva é meio emborrachada, mas enfim, faz parte do negócio aí, totalmente articulado, tem as manhequeiras, o relógio e tal, olha os pets, tudo funcional, você põe e tira do jeito que você bem achar, aí ó, tá aí o cinto tático, coldre, tudo funcional, você põe e tira e só fazendo um parênteses aqui pra você que já tá aí babando por essa peça e realmente é uma peça incrível, eu quero mostrar pra vocês aqui esse link que eu postei esses dias, um link da Amazon, totalmente seguro, ok? E que eu consegui localizar essa action figure aqui, que é incrível, impressionante, é no mesmo estilo dessa que eu tô comentando aqui, lógico que não é a mesma, né, não é da mesma marca, nem nada, mas ela se assemelha bastante, inclusive é do mesmo tamanho, tem 30 centímetros na escala 1 pra 6, vem também com uma porrada de acessórios, o fardamento também é em tecido, vocês podem ver a qualidade aí, é um negócio super interessante também e com uma grande diferença, essa peça que eu tô mostrando aqui é uma peça que vocês vão conseguir, como eu disse no início do vídeo, sei lá, por 2, 3, 4 mil reais e essa que eu tô mostrando aqui, que eu consegui pra vocês na descrição da Amazon, essa vocês vão conseguir por menos de 200 reais, então é um valor muito mais adequado pra nossa realidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra esse boneco que eu tô falando, esse de 200 reais, vai lá no link da Amazon e compra o seu, cara, se você tá querendo aí, igual a mim, que viajo muito nessas action figures, na faca tática ali, que você pode colocar ou tirar na bainha também, colocar onde você quiser, porque tem velcro, tem muita coisa, ele funciona como se fosse realmente um colete balístico real, né? Você vê que muitas coisas ele vai manipulando com uma pinça ali, é um negócio impressionante, eu tenho aí um navegador GPS aí, que também é acoplado via velcro, tem um patch ali também, é impressionante, realmente olhar uma peça como essa é uma coisa impressionante, é um dos meus sonhos de consumo, pegar um negócio desse aí, tô me planejando pra poder pegar, mas como eu disse, é bem complicado a gente conseguir fazer essa importação, ainda mais sendo russa, com esse período que a gente tá vivendo aí, inclusive se vocês souberem de alguma forma de conseguir, ou se tiverem vendendo alguma, sei lá, entre em contato aí, fala alguma coisa aí, porque realmente tem um bastante interesse, não só em comprar, mas em fazer parcerias também, pra poder trazer pra audiência aqui do canal, olha aí, os mags, o rádio, olha aí ó, coisa impressionante, tem os cabos, né? Ele tem inclusive uma forma de você fazer um cable manager ali, né? Colocar tudo certinho com as antenas e tal, é impressionante. Olha aí, tudo certinho, tudo alinhado, olha aí, os fones de ouvido, tudo ok. As granadas, cara, o nível de detalhe é absurdo, eu fico impressionado com o nível de detalhe. Olha aí os light sticks. Já tem um mosquetão ali, e o mais engraçado de tudo, é como eu disse, tudo é extremamente funcional, você pode abrir, colocar, tirar, enfim, velho, tem uns adesivos ali, né? Pra pôr os pets, uns adesivos com velcro, pra poder pôr os pets, e você vê aqui os pets, ele colocando os pets, tem um suporte ali pro OVN, que você também coloca o OVN. Cara, entenda que não era necessário ter nada disso, se o capacete já viesse com o OVN, ninguém se importaria, mas não, os caras colocam pra poder você colocar e tirar da forma que você bem entender, olha aí, o negócio se encaixa direitinho, é absurdo, velho, realmente é absurdo. O nível de detalhe, a preocupação que os caras têm com o detalhe é, assim, absurda. Não dá nem pra dizer que esse valor que eles cobram é caro, porque com esse nível de detalhe, na minha opinião, vale muito. Olha aí, ó, até os trilhos, cara, até os trilhos são funcionais, aí, você pode colocar e retirar os acessórios da forma que você bem entender. Incrível, olha aí, ó, supressor, o bipé, o bipé é funcional, cara, nossa, isso aí é o sonho de consumo de qualquer pessoa que joga jogo de tiro, né, de tiro tático, mas de tiro de uma forma geral. Olha, não sei se vocês viram ali, mas tem um mag ali, tinha um projétil, é capaz de você colocar ou retirar um projétil de dentro do mag, cara, assim, totalmente desnecessário isso, né, pro cara que tá montando ali, não precisava, se eles colocassem normal ali, ninguém ia se importar, mas não, os caras colocam esse nível de detalhe em tudo. É realmente uma peça feita com muito carinho, com muito detalhe mesmo. Olha aí, você pode colocar as miras onde você quiser ir, você pode, inclusive, ficar ali testando possibilidades, né, colocando nos trilhos ali e tal, vendo o que é que fica melhor pra você e tal. É realmente impressionante. Olha aí, essa da pistola é incrível, velho, tem a pistola e a lanterna tática da pistola, ela vem destacada, você coloca ou não, se você quiser, incrível. Agora também, essa quantidade de item aí, pro cara perder, é daqui pra ali, já imaginou? Um monte de acessório pequeno aí, aí, ó, tá pronto aí, todo armado, todo articulado, você pode fazer a pose que você bem entender, impressionante, é realmente incrível, não tem outra palavra pra dar aqui. Olha aí, absurdo, realmente absurdo. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa aqui, nossa, essa aqui é maravilhosa, né, essa que eu tô mostrando aqui é absurda, eu tenho certeza que vocês devem ter adorado aí. E vão lá no canal, no G-Soldiers, tem várias action figures maneiríssimas lá. E é isso, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.